Dragos deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, registrando a presença dos servidores da Assembleia Legislativa na luta por seus direitos legítimos, como as outras demais categorias que também ocupam a galeria da Assembleia Legislativa. Tenha a nossa solidariedade. Senhor Presidente, venham para registrar a decisão na última sexta-feira, de forma madura, de diversos partidos oposicionistas reunidos com a escolha do nome do vice-prefeito de São Luís, Roberto Rocha, para ser o pré-candidato a senador do nosso campo político. Sete partidos se reuniram, PCdoB, PSB, PDT, PP, PTC, qual é o que está faltando? Prós e solidariedade. E os sete partidos decidiram pela candidatura de Roberto Rocha. O deputado federal, Domingos Dutra, que era outro pré-candidato, renunciou a sua pré-candidatura ao Senado para disputar novamente uma eleição à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, deixando seus interesses pessoais de lado e colocando em primeiro lugar a tentativa de unidade e fortalecimento da oposição no Estado do Maranhão. Este é o momento histórico na política maranhense. Normalmente, o que há é o contrário. A oposição batendo cabeça e o governo com seus candidatos pré-escolhidos. Dessa vez, não. O governo não sabe ainda nem quem vai ser o candidato a governador. Imagina o candidato a Senado. Enquanto o governo bate cabeça, a oposição se organiza, dialoga, conversa, progride e que, dessa forma, constrói uma alternativa política viável para o Estado do Maranhão. Mostra também o fortalecimento da oposição com esta unidade de sete partidos. Lembro-me em 2011, pouco depois da posse da governadora Rosiana Sarney, no seu quarto mandato, quando passávamos, especialmente o PCdoB, por um momento de isolamento político. Ficou o PCdoB e o PSB apenas num processo de reconstrução. Hoje, soma-se a isso um movimento ainda maior com muitos outros partidos e o diálogo permanece, o diálogo continua e temos também conversado com outros partidos do mesmo campo político, deste lado de cá do Rio, que ainda tem ou pré-candidatura ou que ainda falta acertar os ponteiros, como é do trato político normal e natural de todo este processo. Mas mostra o amadurecimento da Assembleia Legislativa, mostra o amadurecimento da oposição, mostra o amadurecimento das oposições, dos partidos que compõem este bloco, que nós já aprendemos com os erros do passado, nós já cometemos erros demais e todos aqueles que apostaram e apostam na divisão da oposição irão perder as suas apostas e a oposição marchará unida, fortalecida e principalmente ao lado do povo para enfrentar esta que será a maior batalha da história política do Estado do Maranhão, que será travada no dia 5 de outubro. Era o registro, senhor presidente.